Comemoração de São Cosme e Damião completa 30 anos em Alfenas. Para agradecer graça recebida, no dia da festa, além das crianças, vários devotos participaram, colaborando na organização. São pessoas simples que têm muita fé no santo padroeiro. Já são 30 anos que uma moradora aqui de Alfenas, residindo no bairro Pinheirinho, aqui na cidade, comemora o dia de São Cosme e Damião. E no dia do santo, na rua em frente à sua casa, fica assim, cheia de criança, para participar da festa. Nessa oportunidade, ela nos diz por que ela comemora todos os anos o dia de São Cosme e Damião. Uma graça que eu alcancei, né? Eu nasci, eu tive um problema com 3 anos de idade. Eu nunca tinha caminhado. Aí com 3 anos, a minha madrinha, a minha tia, já faleceu, eu tenho em bom lugar. Falou assim, a Rosa falou assim, ô comadre, ela que é gêmea, vamos fazer, pedir São Cosme e Damião, que é protetor das crianças. Quem sabe? Aí ficou. Aí quando foi, isso foi no comecinho do mês. Quando foi no dia de São Cosme e Damião, no dia 26, eles ligaram o rádio, não usavam a televisão, ligou o rádio lá na fase de gente do meu pai, estava tendo, sintonizou a Tupi, do Rio de Janeiro, fazendo um empresário muito rico, que alcançou uma graça e estava dando uma festa para São Cosme e Damião. Então, minha tia falou, vamos rezar um texto e vamos pedir para ele a graça para a Selma. E nesse meio tempo, rezando o texto, a família, os parentes, os funcionários da fazenda, eu ficava num balaio, porque tinha uma babaca que me olhava no balaio. Nesse meio tempo, no meio do texto, eu saí do balaio, peguei minha bola que rolou. Aí é uma baiana que minha mãe criava e disse, ô madrinha, a Selma está andando. Eu disse, não brinco com as coisas não, minha filha. Porque eu ia ter eu andando. Aí foram passando mal, chorando, rezando, uns passaram mal, outros chorando, que eu nunca tinha andado, né? Aí a minha tia falou, vamos lá com São Cosme e Damião. Vamos saber dos preparativos, hein, Simone, para a festa de São Cosme e Damião esse ano. Então, a dona Selma correu atrás dos pessoal que sempre ajuda ela aqui na festa de São Cosme e Damião. E esse ano ela conseguiu arrecadar guaranás, né, bolo gelado, bala, chupeta, bolacha, salgadinho e 1.500 picolés, né, que as crianças gostam bastante. Então, todo ano a gente está aqui ajudando ela, tem mais pessoas que ajudam também, que vêm aqui para fazer, deixar essa mesa bonita, como vocês estão vendo, né? Durante a comemoração de São Cosme e Damião em Alfenas, no bairro do Pinheirinho, dona Selma conta com a ajuda de voluntários, que colaboram na organização da festa. São pessoas que têm devoção ao santo e faz tudo com muita fé. Hoje é um dia muito especial, porque a gente está, assim, tirando aquela criança de dentro da gente e comemorando com as crianças que acabaram de chegar agora para poder comemorar a festa. E para você, Zé? Para mim é uma importância muito grande, porque eu sempre cuidei de criança. Minha vida inteira cuidaram de recém-nascidos, todas as crianças. E eu tenho essa intenção comigo de ajudar no dia de São Cosme, dar as coisas para as crianças. Desde quando meu neto nasceu, passou mal, teve até no CTI, que ele engasgou com uma mamadeira, com cinco meses. Então eu fiz um voto de ajudar sempre as crianças. Eu já ajudava as crianças, então eu fiz esse voto do dia de São Cosme e Damião, que é o médico das crianças, de ajudar mais. Que São Cosme e Damião abençoe a todos vocês, na sua luta, na sua luta, no seu trabalho. Que abençoe a sua família e é muito prazer receber vocês todo ano aqui. E Deus que abençoe a todos vocês de Alfenas. O que eu tenho mesmo é pedir São Cosme e Damião, saúde para nós todos, para ano que vem ficar melhor que hoje. Piuí, 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 abacaxi, choque, 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 por aí. Piuí, 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 abacaxi, choque, 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 por aí.